Fala galera, eu sou o Marco e eu sou a Thalita. A gente está em mais um vídeo aqui do canal Cadê a Nota? E hoje tem unboxing porque a gente comprou uma guitarra! Galera, a gente comprou essa meninona aqui, é uma Tajima TG510. É uma guitarra, é a nossa primeira guitarra no canal, a gente está muito feliz com a aquisição. A gente teve alguns problemas no processo da compra também, nessa etapa de compra, mas a gente conta mais para o final do vídeo. Porque a gente quer abrir ela logo e mostrar para vocês, porque a gente está bem ansioso para tocar aqui, né? Então já vamos abrir de cara. Ai, ela é tão bonita. Já estou contando o spoiler para vocês. Ainda está embaladinha, apesar que ela passou já por ajustes, né? Estava com o luthier e tudo mais, então ele reembalou, na verdade. Então ela já está aqui. A gente tem aqui, manual de instrução, né? Tem um cabinho que veio de brinde, veio também a ponte, né? A alavanca aqui para acompanhar. A gente já mostra mais disso. Mas essa é a nossa guitarra. Descura aí. Opa! O pacato aprovou. Essa guitarra é uma guitarra Stratocaster, né? É o tipo dela. Fabricada pela Tajima, como eu já disse. Modelo TG 510, que é da série TW. Veio com etiquetinha aqui. É bom que já tem todas as especificações técnicas para falar. Então o corpo dela é em Basswood. Não sei exatamente o que isso significa. Mas o braço dela é em Maple. Ela tem uma escala Technical Wood com 22 trastes. Ela tem dois captadores Tajima Single Coins e um Tajima Humbucker, que é esse duplo, né? Humbucker. Você está falando e eu estou fazendo a apresentação. Igual a Aeromuça. Ela tem uma chave de cinco posições, que é... Ela seleciona qual captador que vai selecionar. Ela tem também um controle de volume. Só tem dois controles. Um de volume e um de tom, que aumenta o volume dos graves ou dos agudos, né? E a cor dela é Midnight Blue. Midnight Blue. Adorei essa cor. E assim... A gente estava fazendo algumas pesquisas antes de comprar guitarra. A gente comprou ela novinha lá na Avenida Teodoro Sampaio. A gente fez algumas pesquisas antes de comprar. Não se aprofundamos muito, mas... Algumas coisas para iniciantes que a gente viu vários especialistas falando para comprar Stratocaster, para focar nesse tipo de guitarra que é um bom estilo, um bom modelo para você que está aprendendo, está começando. Alguns especialistas falaram só para tentar escolher uma que não tivesse ponte móvel. Que acho que acabou sendo o caso, mas a gente perguntou, a gente deu uma reforçada nisso para o vendedor. Ele disse que esse modelo de ponte, né? Não é um modelo que é difícil de trocar corda. Então, a gente ainda acabou escolhendo ela mesmo assim. Vale dizer que, assim... A Thalita já tem vários instrumentos dela aqui. Tem o baixo, tem o violão, tem o contrabaixo. Então, apesar dessa guitarra ser de nós dois também, é do canal, mas como eu nunca tive um instrumento, eu fiquei com um pouco de prioridade na hora de escolher. De escolher o instrumento. E lá na loja, quando a gente estava vendo, tinha vários modelos. Tinha alguns até que eram melhores ou mais avançados. Tinha alguns modelos usados. Tinha bastante guitarra usada na loja. A gente achou isso interessante, que era mais barato. E tinham guitarras até melhores que essa, que acabavam sendo até um pouco mais barato, de acordo com... por ser usado ou não e tudo mais. Mas essa aqui, quando eu olhei, foi amor à primeira vista. Eu achei linda essa cor. Quando a gente estava pesquisando o seu baixo, andando lá no baixo dela, andando lá na Teodoro, eu tinha falado, nossa, que guitarra azul bonita. Um dia eu quero ter uma parecida com essa, ou uma igual essa, ou uma dessa. E acabou sendo que a gente escolheu essa guitarra. A gente já vai ligar pra mostrar o som dela. Mas foi uma escolha muito bacana. A gente deixou lá pro Luthier, né? Ajustar, a gente deixou um dia. As cordas já são diferentes das cordas originais. A gente comprou umas cordas um pouco melhores. Ele já ajusta essa parte daqui, né? Pra afinação ficar certa. E também o nível da guitarra. Então ela estava um pouco mais alta. Aí a gente até pediu pra abaixar um pouco mais. As cordas estavam mais altas. Aí a gente até pediu pra abaixar um pouco mais. Bom, então vamos ligar os cabos dela aqui. A gente já mostra pra vocês o som dela, né? Guitarra já conectada. Então vou aproveitar pra fazer duas observações, tá? Primeiro que, como vocês que já acompanham a gente já sabem, nós não somos músicos. A gente tá aprendendo ainda. A gente é muito amador. Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês links de vídeos de profissionais, de músicos mesmo, fazendo análise dessa guitarra pra vocês verem. Se você estiver pensando em comprar, vale a pena levar em consideração a análise desses caras que a gente tá tendo uma visão bem superficial. Porque a nossa primeira guitarra é o nosso primeiro contato. Então até é meio que um react nosso de como é ter uma guitarra e abrir uma guitarra, tá? Segunda observação. Vou mostrar até pra vocês. Nós não somos profissionais. A gente deixou, a gente tá fazendo toda a captação de som aqui, tá? Usando uma caixa, o amplificador da Orange, que a gente comprou pra usar com ela também, que é novinho. A gente não vai falar muito do amplificador agora, porque o foco é a guitarra. Mas o áudio que vocês estão ouvindo é o que tá saindo dela e batendo no microfone. A gente não tá ligando ela direto na nossa interface, nem nada assim. Vocês vão ver o áudio dela em outros vídeos, conforme a gente for explorando melhor. E a gente vai gravar outros vídeos com a guitarra e vocês vão ver o áudio sem passar por essa interface aqui. E aproveitando até pra vocês verem ela mais de perto, ó. Ela é azul e tem esses brilhinhos. Ela é tão bonita. Olha só. Bom, então vou mostrar um pouco do som dela, né? Mostra aí. Cuidado aqui. Vamos off. Pra mim tá sendo toda uma experiência nova. Eu vou gravar um vídeo depois mostrando pra vocês o meu primeiro contato com a guitarra, que é a primeira vez que eu tô tendo contato com a guitarra na minha vida, tá? Então, assim, tá sendo toda uma experiência e um aprendizado em cima disso. Mas tem uma série de particularidades, de diferença entre violão e guitarra, que eu vou comentar no meu vídeo mais pra frente sobre isso, sobre essas diferenças em cima. Você nunca dá um spoilerzinho da diferença? É, são tantas. Primeiro é que o tamanho do braço é bem menor que o braço do violão. As cordas parecem que estão mais perto. Então você fica encostando o dedo. E o acorde é diferente. Mais um dedo. Não, ainda é cedo, né? Bom, acho que vale a pena comentar pra quem estiver vendo, até pesquisando pra comprar e tudo mais uma guitarra como essa. A gente tem aqui os receptores, né? Na verdade, no manualzinho tá escrito o que cada posição dessa, o captador, né? O que cada posição dessa, da chave, indica. Porque quando você deixa pra uma posição, você tá selecionando um captador, em outra posição é outro captador, em outra é outro, e eu já não decorei isso, mas enfim. Vamos ver a diferença do som de cada um deles, né? Esse é o som do primeiro captador, da primeira posição da chave, que se não me engano é esse captador sozinho. Mudando. Não me senti muita diferença. Mais uma posição. Ah, senti um aumento. Como eu já ouvi pessoas falando, eu só aprendi essa expressão agora, fica muito mais brilhante. Daí a gente tem aqui também, se eu deixar mais pro... mais pro grave, né? Mais pro agudo. É, a combinação captador e o tune faz bastante diferença, e eu não faço a menor ideia de posições, o que fica bom. Isso é até uma coisa que a gente vai ter que dar uma explorada, e vai ter que entender melhor como funciona, porque tem toda uma disciplina em cima disso, tem toda uma matéria, né? Pra você aprender em cima de como funciona a distorção, caixa de som, graves e agudos, que você não precisa pensar em nada disso no violão, né? E aqui tem todas essas coisas que você precisa interpretar. Qual o captador que usa? Enfim. É uma série de coisinhas aí pra tá aprendendo. Sim. Agora mostra alguém que toca de verdade. Vamos ver, que eu tenho que desviar de um gato aqui, ó. Ai, vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, vai, vai. só de encostar aqui já faz barulho se eu encosto errado ela já sai um outro som porque eu só quero abafar e é muito mais sensível do que o violão nossa, muito mais sensível a guitarra é bem diferente como funciona essa é a alavanca eu não sei na verdade se isso aqui chama de pontimóvel ou não eu acho que a pontimóvel é diferente parece que ela tinha muito mais detalhe assim parece que ela é muito mais móvel mais móvel pelo menos as que eu vi parecia essa parece que ela é mais mecânica porque quando você é, quando você vem ela meio que sobe tudo é, até vou mostrar mais de perto para vocês aqui a pontimóvel eu achava que ela era tipo um botão mas na verdade conforme você mexe você está literalmente mexendo na posição da corda você está vendo então mostra o som como é que é vai ver esse efeito fantasmino espera a gente vai ter que dar uma explorada ainda nisso já dá para brincar dá para fazer efeitos sonoros de decepção bom e assim é basicamente isso a gente não tem muito mais para falar sobre o unboxing em si é uma guitarra linda a gente vai explorar ela nos nossos vídeos mais para frente vocês vão ver a diferença de violão e guitarra e a gente vai gravar música com ela a gente vai dar uma explorada ainda e vai mostrar muito mais dela para vocês sinceramente eu não cheguei a ver review dela depois que a gente comprou que a gente escolheu o modelo na loja então não sei dizer se um profissional diria que é um ótimo custo-benefício se é uma ótima guitarra mas o nosso sentimento aqui é de que é uma ótima guitarra para começar para ser sincera eu não vi vídeo mas na hora que foi buscar eu vi alguém fazendo um review alguém falando não é uma boa custo-benefício pelo menos isso eu vi que sim e pelo que tem da guitarra mesmo e o que dá para experimentar com os captadores e tudo me parece ser uma boa guitarra também pelo pouco que eu entendo de guitarras não me parece ser uma guitarra ruim não e deu para ver que era um som bom que a gente não vai conseguir fazer isso agora mas o vendedor na loja ele tirou um solo nela e começou a tocar umas músicas mas deu para ver que quem sabe tocar consegue tirar um som bom nela então como eu já disse vai ter aqui na descrição uns vídeos de pessoas fazendo análise desse modelo mesmo análise mais profissional vocês podem conferir lá e só antes da gente terminar o vídeo eu queria contar um pouco da experiência da compra dela que a gente teve alguns problemas a gente estava numa pegada até de nesse vídeo fazer a recomendação da loja que a gente comprou e sugerir para vocês comprarem lá e fazer uma propaganda gratuita e tudo mais só que daí eu fiquei bem decepcionado eu dei uma desencarada de fazer essa propaganda mas assim daí nesse momento eu pensei em falar mal também da loja mas como no final das contas deu tudo certo os caras meio que deram umas voltas lá para resolver o problema que a gente teve então também não vou fazer um vídeo falando mal porque não faz sentido a gente só não vai citar o nome da loja mesmo mas é o seguinte quando a gente foi comprar ela a gente foi lá na Teodoro Sampa em uma das lojas a gente foi direto na mesma loja que ela tinha comprado o Bacholão que está aqui que a gente já fez unboxing vocês devem ter conferido e como foi uma loja que teve um ótimo preço uma negociação bacana o vendedor foi super simpático o vendedor era atencioso então a gente falou a gente estava com pouco tempo que até estava no dia do rodízio do carro então a gente tinha uma hora para comprar e sair e aí pega aquele como é que é rodízio é zona azul rodízio não sei o que lá nossa foi a gente foi correndo a gente não pesquisou muito a gente foi direto nessa loja e a gente viu as guitarras que tinham lá a gente gostou dessa o vendedor foi super atencioso com a gente ele mostrou outras guitarras as opções mostrou o som de cada uma ele explicou as diferenças as diferenças de ponte móvel e tudo mais a gente fechou com ele a gente gostou do vendedor com o contato dele a gente gostou da guitarra a gente saiu feliz da vida só que daí só teve um lance a gente virou pô a nossa primeira guitarra na vida a gente já está guardando dinheiro a gente queria uma guitarra zero bala não a do mostruário não a do mostruário que a guitarra que a gente estava tocando lá na hora que a gente estava vendo era uma guitarra de mostruário tinha uns arranhões no captador estava bem arranhado atrás enfim tinha algumas marcas de uso de dedos e tudo mais e a gente falou cara você tem uma guitarra nova que esteja na caixa no depósito aí ele falou tenho beleza fechamos e a gente falou a gente quer essa que seja no depósito zero bala porque a gente não quer do mostruário quer ter um pouco de preciosismo pagando pela uma nova não estou pagando pelo mostruário o valor não era do mostruário era por uma nova então fez questão e tinha então foi esse acordo e assim guitarra pelo que a gente entendeu também quando você pega ela precisa passar antes de você sair tocando passar por um ajuste de luthier e tudo mais a loja já tinha esse serviço de luthier a gente até pagou a parte a gente deixou lá a guitarra para eles fazerem a verificação que o luthier já não tinha horário no mesmo dia ficou para o dia seguinte e a gente saiu feliz da vida lá guitarra paga comprada a gente chegou a ver a guitarra nova na caixa a gente viu que não tinha nenhum arranhão a gente saiu feliz e falou ele vai ajustar amanhã de manhã a gente vem aqui pegar a gente até pediu para tentar adiantar para ficar pronto mais cedo a gente vem aqui buscar amanhã de manhã e daí a gente já vai para casa já grava vídeo de unboxing a gente já grava nossos vídeos e fica o dia inteiro tocando aproveita que a gente está no finalzinho das férias vamos aproveitar e tal chegou no dia seguinte o luthier trouxe a guitarra para a gente ajustada a gente falou vamos testar só antes de sair normal ele sempre fazia isso ele mesmo abriu para a gente dar uma olhada quando a gente abriu para ver era exatamente a guitarra do mostruário do dia anterior tinha as mesmas marcas de arranhão as mesmas marcas de dedo exatamente os mesmos fiquei tanto pensando se eu falava se eu não falava porque os arranhãozinhos fui eu que reparei e assim como a gente tinha feito um acordo no dia anterior a gente pediu para ser a guitarra na caixa e tudo mais já foi uma frustração daí e a segunda frustração é que tentaram entregar para a gente a guitarra como sendo a guitarra da caixa então assim eles não foram muito honestos com a gente na verdade não foram nada honestos até eu discuti com o gerente falei cara não confio mais na loja porque vocês estão tentando empurrar uma guitarra com a gente que não é o que a gente depois a outra guitarra não estava né enfim foi toda uma novela e ofereceram para poder trocar o captador ah se é só o captador que está arriscadinho a gente troca para você eu falei não eu quero não quero uma guitarra mexida a gente quer uma guitarra nova não mexida e assim ficou tudo meio mal explicado ninguém soube dizer quem trocou porque trocaram as guitarras porque empurraram porque veio a do monstro no lugar não foi nenhuma explicação oficial sabe qual que é aquele meio jogo de empurra a minha dedução eu acho não dá muito para ter certeza disso mas eu acho que é uma porcentagem alta de chance de ter sido isso que a guitarra nova veio com um problema no braço veio torto porque tinha uma guitarra igualzinha lá com o braço torto que estava no dia seguinte estava já na oficina para ser devolvida para a Tajima e eles viram que essa guitarra estava com um problema para não perder a venda e para manter o prazo de entrega eles pegaram do monstruário trocaram e aparentemente foi isso que aconteceu não sei se foi isso mesmo não dá para saber porque não veio a explicação cada um falou uma coisa um dia depois até pediu desculpa falou que acho que foi ele mesmo que fez isso e tudo que fez essa troca mas assim no final deu tudo certo sim a dica que fica é se vocês usarem do mostruário prestem atenção nesses pequenos detalhes para ter certeza ou então você compra em um lugar já sai com a nova e faz o luthier em outro lugar porque você tem certeza de que talvez não vão de que não vão trocar a sua guitarra já sei lá bota um adesivo faz alguma coisa para diferenciar a sua guitarra ou fica de olho para ver se não tem nenhuma manchinha característica para diferenciar do mostruário para a nova enfim fiquem fiquem espertos com isso eu imagino que eles não façam isso a gente foi good cop bad cop porque eu estava não gente eu sei que foi sem querer vamos tentar resolver aqui da melhor maneira não sei o que mas foi justo não foi justo sim e daí assim daí a guitarra acabou ficando para o dia seguinte eles iam trocar e pegar uma nova com o fabricante devolver para a gente mais um dia depois daí já estragou zoou toda a nossa agenda de gravação a gente está gravando na semana seguinte agora então deu uma atrapalhada e na hora de entregar também começou a dar um rolo que o fabricante não atendeu o horário deles não iam ter ficar para mais um dia a gente já estava no trânsito no caminho e daí a gente falou vou desistir devolvo o dinheiro devolvo o dinheiro não a gente vai dar um jeito eles conseguiram a guitarra com outra loja enfim deu um monte de rolo e aí quando a gente chegou lá a Tajima tinha acabado de entregar a guitarra mesmo deu um monte de rolo mas no final das contas eles entregaram a guitarra mesmo está ajustada está funcionando é novinha na caixa tudo mais então não vou nem desvirtuar a loja nem vou enaltecer aqui eles pediram desculpa e tudo mais mas deixa a loja deixa ela lá no cantinho dela no cantinho dela está tudo bem então assim como a gente não vai indicar loja se vocês quiserem comprar uma muito parecida com essa sempre tem a opção de dar uma volta lá na Teodoro que vai ser mais barato você negocia a forma de pagamento e tudo mais mas aqui no vídeo na descrição vai ter um link para você comprar se você quiser pela Amazon daí você vai estar ajudando a gente também se tiver interesse o preço não é muito diferente então vai ter um link aqui para vocês conferirem então é isso gente essa foi a nossa experiência de comprar a primeira guitarra esse foi o unboxing nosso primeiro contato com ela aqui em casa agora a gente vai dar umas experimentadas e vocês vão continuar vendo a guitarra e a gente nos próximos vídeos do canal aproveita e se inscreve se você ainda não é inscrito deixa o seu like aqui embaixo também é bem importante deixa o seu comentário se você quiser o que você achou desse unboxing e acho que é isso acho que é isso então gente até o próximo vídeo aquele abraço até tchau pra vocês tchau 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 Amém.